1, 2, 3, 4 Come, come, come! 1, 2, 3, 4 Das coisas simples e banais A única coisa que eu ainda sei É que eu não sei Se o universo é realmente o inverso da realidade Estranha de se habitar por aqui Desde pequeno me disseram Para eu não brincar com fogo E eu perdi toda aquela diversão Mas só na vida eu aprendi Que arriscar é importante Conhecer o lado oculto é sempre bom Na escola eu aprendi Todas as lições de matemática Geografia com o professor Mas na vida eu aprendi Aprendendo a dar valor O meu saber das coisas Tô no meu mundo mais feliz E as novidades que estacionam Embaixo do meu nariz E mesmo sendo tola O meu mundo fica, fica mais feliz Pois são as coisas assim de vida Que nos fazem crescer Fico cansado do que faço Sem saber o meu futuro Opiniões que só querem me deixar mal Como se fosse uma muralha Eu escalometro a metro e cronometro No relógio Sem ponteiros Sem fim Não entendo Porque homens arrumados Com um terno O passado que qualquer uma passou Não dobra a manga Não coloca a mão na massa E me acusar de trabalho E um salário de doutor Não entendo Porque ainda que esse homem Que a vida inteira Foi assim Não vai mudar Mas é a lógica Estranhar Que faz o mundo virar Não aprender Não saber das coisas Torno o meu mundo mais feliz E as novidades Estacionam Baixo do meu nariz E mesmo sendo tola O meu mundo fica, fica mais feliz Pois são as coisas assim de vida Que nos fazem crescer E mesmo sendo doa O meu mundo fica, fica mais bem Pois são as coisas simples da vida que nos fazem ser Por não saber das coisas Só no meu mundo mais feliz E as unidades que estacionam Se baixam no meu nariz E mesmo sendo doa O meu mundo fica, fica mais bem Pois são as coisas simples da vida que nos fazem ser O meu mundo fica, fica mais bem